Eu acredito que muita gente que nos assiste agora já teve que enfrentar o luto em alguma situação de urgência médica e precisou viajar e quando foi pesquisar os preços das passagens aéreas, os valores estavam totalmente fora do orçamento. A gente sabe que isso acontece, por isso é importante você aí de casa saber que em casos assim, dá para solicitar o desconto nas passagens ou mesmo o reembolso, tanto em viagens nacionais quanto também as internacionais. O detalhe é que aqui no Brasil, pelo menos duas companhias praticam a tarifa de emergência, que reduz os preços das passagens em até 80% do valor original, a depender é claro da avaliação feita. Na companhia Gol, por exemplo, você pode conseguir desconto na passagem se for um familiar direto, como cônjuge, pai, mãe ou irmão. Já na Latam, também há desconto a familiares diretos e ainda aos avós, netos, cunhados, tios, sogros, nora ou genro. A companhia Latam enviou para a gente uma nota dizendo que para ver esse desconto, existe uma avaliação de cada caso mediante comprovação de emergência. E caso haja a necessidade de utilização do serviço, os clientes podem entrar em contato com a central de vendas e serviços da Latam ou lojas da companhia nos aeroportos para que o caso seja avaliado. A companhia ainda ressalta que, se o passageiro não possuir documentação que comprove a situação de tarifa emergencial no momento da compra, é possível recorrer aos serviços através do reembolso em até 30 dias. Mas tanto para a Latam quanto para a Gol, é necessário apresentar uma cópia dos documentos originais, atestando o parentesco. Já em caso de doença grave, com risco de morte, a Latam solicita atestado com internação hospitalar, enquanto a Gol estipula o benefício dentro de sete dias após a internação.